E aí galera, estamos aqui no 128, M51, vamos manobrar aí com o X91, a gente vai passar aí 21 vagões para ele, 21 vagões que foram reparados aí na oficina e estão bons para a circulação, a gente vai colocar nesse trem aí, para ele também seguir aí lá para o Mato Grosso, carregar a soja e colocar o serviço para andar aí, vai jogar, fazer a manobra, vai ser tudo pela cauda dele, a gente vai colocar, fazer a inversão do IOT aí e colocar os vagões na cauda dele aí, tem muito problema de vandalismo aí, é complicado fazer a manobra na cabeça, vamos nessa aí, manobra do KM128 aí, saímos aqui da oficina do ZR, ó, vamos nessa! do ZR, ó, vai! O Douglas, ó, aqui na condução do trem, parceirão também, tem um cara com meu irmão aí, já ficou registrado aí, X91, vamos iniciar a manobra aí, vamos nessa!